Você sabia que os uniformes olímpicos começaram a existir a partir de 1908? Hoje nós vamos falar sobre uniformes olímpicos com pitada de moda. Meu nome é Tete Laudares, você está no Descomplicando a Moda, o canal no YouTube que você, se não assina, deve assinar. Já vai ativando o sininho, acompanha a gente no Instagram, Descomplicando a Moda, Underline Oficial. Se quiser saber mais sobre mim, Tete Laudares, no Instagram também. Estamos no TikTok, Descomplicando a Moda. Eu espero você em todas essas redes para a gente trocar muita informação sobre moda. E vamos lá. Ah, antes disso, bora descomplicar? 1908. Uma forma de vestir mais estándar começa a surgir para cada país nas Olimpíadas. E desde então, essa história dos uniformes nas Olimpíadas, nas delegações olímpicas, foi só crescendo. Lógico que o branco, cor clássica do esporte, por quê? Porque lá no início, lá no início, nos anos 20, vocês já assistiram aquela série dos anos 20? Eu super recomendo. Quando terminar aqui, vai lá na playlist, anos 20, é demais. O esporte surge nos anos 20 como uma atividade não somente olímpica, não profissional, mas também de lazer. E o branco vai ser a cor mais utilizada nesse tempo. Agora vamos falar de Olimpíadas. Houston fez os uniformes olímpicos para os Estados Unidos. Só que eles eram assim, nos anos 70, mas eles eram assim, tão despretensiosos, tão sem tanto, aquela coisa carregada, né, de simbologia nacionalista, que tiraram ele fora. E aí, depois dele, veio a Levi's. Gente, imagina, Levi's. De jeans. Sim, a Levi's fez o uniforme americano durante algum tempo. Vai ser a partir dos anos 2000. Que a coisa, a relação entre moda e delegações olímpicas, uniformes olímpicos, vai realmente tomar um volume significativo. Porque vai ser nas Olimpíadas de inverno de 2002, que uma marca vai fazer um boné e comercializar esse boné. O boné, esse boné da equipe dos Estados Unidos, a delegação dos Estados Unidos, vai vender 25 mil cópias. Opa! 25 mil cópias? Né? Aquela coisa de Renato Russo, tem bagulho bom. Então, pronto. Esse era um canadense chamado Roots. Não era tão moda, era um fabricante canadense, chamado Roots, que partiu na frente, desenhou esse boné. E aí, acendeu a luzinha. Opa! E se a gente comercializar? Isso pode ser um bom negócio. Logo, quem chega... Que a gente está falando dos Estados Unidos. Sim, porque os Estados Unidos, quando a gente fala de moda e comércio de moda, Evidentemente, os Estados Unidos saem à frente. É inegável que a moda americana está ali junto com essa situação de venda. Não é mesmo? Acho que vocês vão concordar comigo. E aí surge a figura de Ralph Lauren. Já estabelecido como o estilista americano. A gente sempre tem ali Ralph Lauren, Calvin Klein, nessa disputa, no mesmo lugar, mais ou menos. E aí, o Ralph Lauren vai em 2008, assina, para fazer o design dos uniformes da delegação americana. Até hoje, os Estados Unidos vai de Ralph Lauren. Mas até esse ano teve uma coisa diferente. Sim, esse ano teve uma coisa muito diferente. A marca Skims, da Kim Kardashian, ela faz underwear, ou seja, o que a gente chama de lingerie, roupa de baixo. Ela faz sleepwear, roupa de dormir. E ela faz loungewear, que é aquela roupa de relaxar, ficar em casa. Algumas pessoas chamam roupa de ursinho. Aquela coisa de ficar à vontade. A Kim Kardashian fez essa coleção para a delegação americana. Então, a coleção é essa que ela colocou como propaganda no próprio perfil e foi muito difundida. Mas por que a Kim Kardashian? A gente não pode esquecer que a Call Me Caitlyn, a Caitlyn Jenner, é o padrasto da Kim Kardashian. E ele participou das Olimpíadas. Ele é medalhista. Então, a Kim Kardashian sempre teve em casa muita história de Olimpíada. Então, ela sabe essas necessidades de mobilidade. E ela passou isso e se tornou a marca oficial de lingerie, pijama, para a delegação americana. Ok? Beleza, falamos de Estados Unidos. Ralph Lauren desde 2008. Maravilhoso. Eles assinam um contrato de royalties. Quem usa o nome passa a ter direito de qual percentual nas vendas. Não é tão barato quanto a gente imagina, porque você tem que desenhar e fabricar roupas para várias modalidades. Às vezes a gente pensa assim só naquele uniforme do desfile, né? Mas não. Então, pensa bem que são muitas modalidades e para todas elas você tem que parar a sua marca e se dedicar. Ah, mas super vale a pena. Puta marketing. Sim, super marketing. Vale a pena. Mas tem esse outro lado. Muitas vezes, marcas de esporte, marcas esportivas como Nike, Adidas ou Adidas, como a gente conhece. Tete, por que é Adidas? Você falou Adidas. Porque é alemão. Adi era o apelido do Adolf. Das, de Dassler, que era o sobrenome dele. E aí fica Adi, Dassler, Adidas. Por isso que ficou do Dassler, fica Dass e fica esse som esquisito. Na Alemanha você vai escutar muitas pessoas falando Adidas e não Adidas. Não escuta do Carioquês. Então, não, falando sério agora. A Adidas ou Adidas, ela vai se unir a Stella McCartney, ou o contrário, né? Stella McCartney vai se unir a Adidas e vai fazer, em 2012 e 2016, aquela Olimpíada do Rio, uniformes para a Grã-Bretanha. Ainda hoje é a Adidas que fez, nessa última Olimpíada do Japão, os uniformes da Grã-Bretanha. O interessante é que todas as seleções, todas as equipes vão trabalhar com elementos daquele país, elementos nacionalistas. Isso, se a gente pensar de uma forma política, é uma forma de você comunicar o regime político daquele país, comunicar as cores daquele país. Vai muito mais além da moda, vai muito além do esporte. É você usar o esporte como uma forma de relação internacional. Nas Olimpíadas do Japão, a Aoki Corporation, que tem como mote, como missão, criar alegria para as pessoas, é a responsável pelo uniforme. Sendo que o skate é Piet Parra para Nike. Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem o designer Piet Parra, que faz toda uma leitura diferente. É bem verdade que quanto mais a gente avança nas Olimpíadas, os anos passam, a gente está vendo a necessidade de aliar o design aos uniformes. E a moda se faz presente porque, claro, gente, o que está na moda? Streetwear, sportswear. São roupas que preveem a necessidade da mobilidade. Então, o conforto, evidentemente, aparece. E a gente viu muito nas Olimpíadas do Japão, especialmente no skate, a presença de jovens. O que muda isso? Muda que jovem não pode mais colocar aquela coisa tão careta, que antigamente aqueles terninhos. A gente tem que tomar o cuidado também de não cair no caricato. A gente viu algumas seleções que a gente, várias vezes, as delegações, a gente falava assim, não tem nada a ver. Nessa última Olimpíada, isso não aconteceu. E como assim, topo do topo, que todo mundo, o mundo inteiro está amando, são os uniformes da Libéria. Libéria, sim. E quem fez foi Telfar Clemens. Ele fez 70 peças e ele buscou questionar os modelos tradicionais. Então, ele colocou aberturas, ele brincou com as estampas, mas não é que ele surgiu do nada. Esse cara já tinha feito design de uma bolsa que estava bombando. Então, juntar esporte, design, vestuário, é uma cadeia muito atual do século XXI. A gente não tinha essa pegada antigamente. O Armani, que a gente sabe, o Armani é assim, fanático do Japão. Ele chega, uma vez eu estava conversando com o Tecilão, ele chegou a contar que o Armani chegou com a folha do Japão. E falou, eu quero um verde dessa cor. Ele falou, impossível. Porque essa cor não é mais a cor que você pegou no Japão. E daqui a duas semanas, quando eu chegar com tecido e você olhar, não vai estar igual. Porque a folha vai mudando de cor. Então, chega a esse ponto. O bar lá do Hotel Armani chama bambu. Você entra no elevador, tem um cheiro de bambu. É maravilhoso. Só para mostrar que o Armani realmente gosta do Japão. O que ele fez? Ele fez um uniforme que era, em homenagem à bandeira do Japão, o círculo central, mas aí com as cores da Itália. Como se fundissem. E aí me lembra muito daquela história desse encontro Balenciaga e Gutt. Que se você ainda não assistiu, super vale a pena. Para você pegar essa vibe que está acontecendo agora no século XXI, desse entrelace de você ir ao encontro de outras marcas, de outras identidades. você realmente unir e ser um só. Que não importa se é homem, se é mulher, é um todo. Se é Itália e vai de encontro ao Japão, é um todo. Eu acho que é meio por aí. A gente fala tanto de fast fashion. Fast fashion vai acabar. Sabia que a H&M, sueca, já fez uniforme para as Olimpíadas? Isso foi no Rio em 2016. E por incrível que pareça, eles fizeram um super esforço e desenvolveram um tecido sustentável. Não era com poliéster, não era nada disso. Era um tecido sustentável. Mas, a Suécia, dessa vez, foi de Uniqlo. Uniqlo é uma marca também fast fashion, que está evitando fast fashion. Anunciou essa semana. É uma marca japonesa. Como evita fast fashion? Simples assim. Você faz uma linha básica, com coisas básicas que você sempre precisa. E aí você sempre tem. E aí você não tem aquela queima de estoque. Isso é algo que o Tom Ford já apostou há milhões de anos atrás. E super funciona se você gosta do corte, se você gosta da modelagem, se você sempre vê ali uma referência para o seu estilo. Lubután. A gente fala tanto do Lubután. O Lubután já fez uniforme olímpico. Foi em 2016, Rio, ele fez a delegação da Cuba, a delegação de Cuba, para os Jogos do Rio. Fabuloso. Já pensou? Todo mundo de solado vermelho, todo mundo ganhar de uniforme, um tênis Lubután. Oi! Muito bom. Ele fez o uniforme da delegação de Cuba. Lacoste. Vocês adivinham para quem a Lacoste fez? Lacoste, René Lacoste, França. Como a França é a mãe da alta costura, Lacoste francês. Inicialmente, ele vai trabalhar o quê? Que eu já falei nesse vídeo, que é o clássico das cores do esporte. Branco. E aí, ele vai pincelar com as cores da França. Bleu, blanc, rouge. Então, ele vai pincelar o branco com o azul e com o vermelho. Essa vai ser a pegada. Uma coisa, dessa vez em Tóquio, minimalista. Lembrando que a gente tem visto muito essa coisa revisitada dos anos 90. Então, nada mais lógico do que ter uma pegada minimalista. E colocando esses toques de cor. Fica bem elegante, bem francês. Beleza! Valentino e D Squared também já fizeram uniformes. E a Adidas, em 2012, fez uma coisa super diferente para a Alemanha. Que foi, em 2012, Olimpíadas de Londres. A Adidas não queria... Se a gente tem aquela coisa, o alemão muito ser, o alemão muito austero. Eles queriam mudar isso. O que eles fizeram? Calças brancas e todos os detalhes coloridos. Gente, ficou muito lindo. E lembrando que em 2012 a gente estava numa revisitação dos anos 80, que era pura cor. Então, de novo, a moda conversando com o vestuário esportivo. Agora, na pandemia, esse período de quarentena, foi o vestuário esportivo que salvou todo mundo dentro de casa. Quem não usou um bom moletom, se esparramou no sofá. Acho que todo mundo. Como eu falei, foi a partir dos anos 2000, que o uniforme olímpico tornou-se um bom negócio. A novidade inédita, que é assim, a cerejinha do bolo para esse vídeo, é a sustentabilidade. Vocês não têm ideia do que o Japão fez. Em 2017, quando foi anunciado que a Olimpíada seria em Tóquio, eles começaram a juntar, a organizar reciclagem dos metais de bronze, prata e ouro. Então, foram 5 mil medalhas entregues nessa última Olimpíada. As 5 mil foram feitas de metais reciclados. Esses três metais foram tirados de mais de 6 milhões de telefones, computadores e câmeras que foram recicladas por autoridades e por revendedores de eletrônicos no Japão. Sensacional, né, gente? Não, vou até ler, 6 milhões de telefones, computadores e câmeras. Pensa bem. Essas medalhas, a ideia disso, a intenção era chamar a atenção, foi chamar a atenção, dessa onda, dessa maré de desperdício digital que nós estamos vivendo. Que a gente sempre quer um telefone novo, quer uma câmera nova, quer uma televisão nova, mas não pensa onde isso vai parar. Quer um computador novo. Mas e aí? E o que está dentro? O que faz com isso? Então, eles quiseram chamar a atenção desse desperdício, desse gasto, desse refugio da era digital que nós estamos vivendo. Que, em 2019, segundo dados fornecidos pelo Japão, somaram globalmente 53 milhões de toneladas métricas. Coisa pra cacete, né? Bom, isso era o que eu tinha pra falar pra vocês hoje sobre uniformes olímpicos. E você, gosta de uniforme? Gosta de Olimpíada? Me conta aqui, qual foi o uniforme olímpico que você mais gostou nessa última temporada do Japão? Eu conto com você aqui no canal. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Segue a gente no Instagram, descomplicando a moda oficial, TT Laudares. E também no TikTok, descomplicando a moda. Um beijo!